Música Boa tarde, o Festival Internacional de Animação do Brasil ou Animamundi é um festival de animação que ocorre anualmente no mês de julho nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Iniciado em 1993 é o segundo maior do mundo e o maior da América Latina. Durante o festival são exibidos curtas, médias e longas metragens, seriados e comerciais. A partir de hoje o Rio recebe a 23ª edição do Anima Mundi. Neste ano o Brasil será representado por 108 trabalhos no festival, entre eles o longa Nautilus, a primeira aventura de Colombo. Outro destaque é que pela primeira vez uma produtora brasileira participará das palestras do Fórum Papo Animado. Os organizadores do festival disseram que isso fazia parte do primeiro projeto. Eles queriam plantar uma semente para que no Brasil existisse uma indústria de animação, com profissionais treinados, mercado, pesquisa e para arrematar um festival. Hoje temos um cenário bem próximo disso. Estamos numa posição de criadores de conteúdo, não só de executores e com qualidade, despertando o interesse de outros países. Pois bem, unidos, indústria e festival avançaram tanto nos últimos anos que chegaram a Hollywood. Pelo quarto ano consecutivo, o Anima Mundi pôde indicar um curta-metragem ao Oscar. Logo nos dois primeiros anos, os curtas que foram indicados pelo Anima Mundi ficaram entre os cinco finalistas. Pela primeira vez na história do festival, que vai até 15 de julho, o público terá acesso a cerca de 450 produções de 40 países diferentes, pré-estreias, oficinas e fóruns em um único espaço. Bem, depois de comentar sobre o Anima Mundi, vamos conferir as imagens de Corações de Ferro, o filme mais recente de Brad Pitt, que apresenta uma visão sem precedentes sobre a guerra. De acordo com o diretor, muitas cenas foram baseadas em relatórios militares redigidos após os combates. Confiram as imagens. Corações de Ferro. Na direção, David Ayer. No elenco, Brad Pitt, Sheila Buf e Logan Lerman. Abril de 1945. Enquanto os aliados fazem sua incursão final na guerra pela Europa, um sargento do exército, endurecido pela guerra, chamado War Daddy, é responsável pelo comando de um tanque Sherman e uma equipe com cinco homens em uma missão mortal atrás das linhas inimigas. Em menor número, com pouco armamento e lidando com um soldado novato em seu esquadrão, War Daddy e seus homens encaram inúmeras adversidades em suas tentativas heróicas de atacar o coração da Alemanha nazista. Agora estou a matar os alemães em Alemanha. Eu tenho com esses senhores bons homens há anos. Os trupe vão comprar você. Nós estamos em água. Nós temos você. Eu não vou pedir você fazer algo que eu não fiz mesmo. Com check. Com check. Com check. Com check. Com check. Com check. O que é isso? O que é isso? Mas antes disso, mais mais pessoas tem que morrerão. Você sabe que nós temos uma $1.35 a dia, certo? Best job I ever had. 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 They're coming. How many? 300 of them. There's five against 300. Se você não run before, why are we gonna run now? We're still in this fight. We're still in this fight! Now! Bem, e agora vamos conferir as imagens de Serena. Confira. Na direção, Susan Beer, no elenco Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. A história se passa em 1929 e é sobre os recém-casados George e Serena Pemberton. George, dono de um negócio madeireiro, já tinha vivido no campo onde teve um filho com outra mulher. Serena, por sua vez, é nova na vida campestre e se prova tão competente quanto qualquer homem, inclusive salvando a vida de um dos homens que trabalhavam para seu marido. No entanto, ao se descobrir estéreo, Serena decide que deve matar o filho que George teve com outra mulher. E aí O futuro, tudo o que nós falamos, nós vamos perderá. Nós prometemos contarmos tudo. Eu não quero te preocupar. Eu não quero te preocupar. Eu não sou aquele tipo de mulher. Você não é mais o mesmo. O único que mudou é você. Eu quero esquecer de tudo sobre os outros. Você tem um filho. Você tem um filho. Você tem um filho. Eu gostaria de falar com sua esposa. Foi um suicídio ontem ontem. Você precisa ir longe de essas montagens que você pode. Ele matou a você, George. Tudo o que você fez, você fez para nós. Bem, as dicas eram essas. Um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira.